A colisão entre um Gol e um Fiat Uno foi registrada na tarde desta terça-feira na rodovia PR-182, na entrada para a comunidade do quilômetro 55 e ampere. Informações dão conta que o condutor do Uno, ao tentar uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção e, ao passar por uma ondulação na pista, bateu na traseira do Gol, que saiu da pista e capotou. Os condutores dos automóveis não sofreram ferimentos. Uma mulher, infelizmente, sofreu um ferimento e foi encaminhada pelo SAMU, no Hospital da Maternidade Santa Rita. A ocorrência contou com o apoio do Poço da Brigada Comunitária, que esteve no local para auxiliar no atendimento e orientar o trânsito.